Eu vou estar usando esse produto aqui aqui no Japão, eu creio que ele seja bom. Madikurin, ele é um bom produto para tirar gordura, o Queirozene na verdade quando ele evapora o cheiro termina sozinho, porém ele demora, então não vai ter jeito. Olá, seja bem-vindo, hoje eu vou estar tirando o tapete desse carro, deixa aquela voadora no lar, é nóis. Dois dias atrás mais ou menos, eu fui comprar Queirozene para pôr no estobo aqui do Japão e a hora que o sinal abriu, o galão virou e o galão estava velho e infelizmente ele quebrou e caiu um litro mais ou menos de Queirozene. Eu vou ter que tirar o carpete inteirinho do carro e lavar, olha isso. Na verdade eu já dei uma lavada no carro com o tapete por dentro mesmo, eu tirei as borrachinhas embaixo do assoalho para a água vazar, mas mesmo assim ainda está com cheiro, então vai ter que tirar o tapete inteiro, lavar e pôr para secar. Vai dar trabalho, mas vamos nessa. Nós vamos ter que tirar isso fora, essa capa, esse banco, esse banco, essas capinhas aqui para o tapete sair. E vamos ter que tirar aqui, olha, o parafuso do cinto, do outro cinto, essas capas, o banco traseiro. O primeiro banco já está tirado, que é o fiozinho do cinto de segurança, os quatro parafusos, tirado. Vai dar um trabalho, hein? Meu Deus. Eu já tirei o segundo banco, o banco do passageiro. Já tirei o segundo banco. O montamento, graças a Deus, está indo bem. Nossa, infelizmente está cheirando a Queirozene aqui. Não vai ter jeito, pessoal. É tirar e lavar mesmo. Infelizmente, para tirar o cheiro do Queirozene é... É desmontando o mesmo inteiro e lavar mesmo. Não vai ter jeito. Agora que a gente já tirou os bancos, vamos estar tirando as capinhas ao lado. Essas capinhas aqui ao lado, vamos ter que tirar. Já tirei o banco traseiro. Os carros de hoje em dia são interessantes. Aqui é tudo encaixadinho. Você tira com cuidado para não quebrar as partinhas de plástico. E depois se encaixa, olha. Tudo encaixadinho, olha. Só que o segredo é tirar com muito cuidado. Por uma força não brusca, né? Olha, já está desencaixado, olha. Já já esse tapete vai estar fora. O carpete já está solto. Me desculpa aí, não dá para a gente estar mostrando tão bonitinho, certinho. Porque a gente precisa fazer com um certo tempo, né? Um dia de folga. E tirar e lavar e deixar secar. Então, eu vou tirar isso aqui hoje. Talvez eu vou deixar ele em cima do meu Jimny secando. Fiz muitas pesquisas e descobri que na verdade não tem jeito. Eu creio que se levasse para uma firma especializada, eles iam fazer o que eu vou fazer. Vai tirar o carpete inteiro, dar uma boa lavada, uma boa secada e é isso. Agora que eu vou tirar o tapete, eu vou estar tirando as borrachinhas embaixo. Todas as borrachas. Vou jogar água aqui dentro, vou lavar com sabão. Deixar secar bem e lavar o tapete. O tapete já está solto. Agora com o carpete tirado fora, eu peguei e tirei aquelas borrachinhas que ficam embaixo do assoalho. Eu acho que quem é mecânico, funeleiro, deve saber o nome certinho dessas borrachinhas. Aqui, eu tirei essas borrachinhas. Como eu lavei antes de der ontem, ainda está com um pouco de água. Eu tirei essas borrachas aqui. E a água vai estar descendo lá embaixo. Olha, tirei ali na frente. Tirei ali. Aqui. E vamos estar lavando o carro por dentro. E depois eu vou lavar o carpete. Estou dando um ré aqui sem banco. Vou pôr o carro um pouco mais ali atrás. Para estar jogando água por dentro. Agora a gente entrou na parte de lavagem. Lavar por dentro. E todo o cheiro do querosene vai acabar. Não tem jeito. O querosene é só com lavagem mesmo. Ainda mais em carpete. Olha aí. Eu vou estar usando esse produto aqui, aqui no Japão. Eu creio que ele seja bom. Este é o madicurim. Ele é um bom produto para tirar gordura. O querosene, na verdade, quando ele evapora, o cheiro termina sozinho. Porém, ele demora. Então não vai ter jeito. Para tirar o cheiro do querosene de cara, é só lavando mesmo. Já joguei uma água por dentro. O cheiro do querosene já acabou. Já 100%. O cheiro está realmente no carpete. Mas mesmo assim, eu vou estar jogando um sabãozinho. Vou estar esfregando. E a esposa vai ficar feliz. Por enquanto, eu estou lavando esta parte. Daqui é a parte do isopor que fica embaixo. Para os pés ficar macios. E depois tem aquele outro tapete ali. Esse tapete. Essa parte de trás. Essa parte aqui, eu já joguei bastante sabão. E depois é só lavar. E só alegria. O tapete já foi colocado. Agora só alegria, nós. Deixa que o lavador não...